Fala, meu povo! Seu Madruga na área, estou aqui para pedir a vocês que se inscrevam no canal do meu amigo Iago dos Santos Tuber. Ele que é um ótimo produtor de conteúdos, que abordam os aspectos gerais existentes no mundo. E você não se inscreva, querido baita de um meliscão. Pensando bem, toma! E só não te dou outra porque a minha vozinha é escrita no canal Iago dos Santos Tuber.